Desde criança, eu ouvi meu pai falar sobre uma criatura que surgia nas noites de lua cheia. Antes dele, meu avô também já havia mencionado essa mesma criatura. Hoje, com 84 anos, sou uma senhora com filhos e netos e ainda ouço falar dessa criatura de vez em quando. Mesmo depois de três gerações, ela ainda ronda a minha casa. Essa história que eu queria lhes contar era do meu pai. Este relato é sobre a última vez que essa criatura apareceu para nossa família. Então, fique com o relato. Boa noite a todos. Meu nome é Cláudio, sou de Barra do Ouro, Tocantins e tenho 56 anos. Nunca pensei que pudesse existir algo com o que eu vi há dois anos. Moro em uma pequena cidade, na área mais urbana, com minha esposa e dois filhos. A minha mãe é uma senhora de idade, mas graças a Deus ainda está viva. Ela mora mais afastada do centro, em uma área mais rural, pois detesta barulho. Ela vive com uma das minhas irmãs e o filho dela, meu sobrinho, que ainda é uma criança. Estava se aproximando do aniversário da minha mãe. E uma das minhas irmãs, que não é casada, mas mora em Palmas, iria para lá, para que todos nós fôssemos até a minha mãe e passássemos o final de semana juntos. Preparamos tudo e fomos de carro até lá, chegando bem rápido. Minha mãe mora em um grande sítio cheio de árvores e animais, como carneiros, galinhas, patos e tem um cachorro bem velho. Passamos um dia maravilhoso. Era um sábado de sol e muita alegria. Porém, passou rápido e a noite caiu logo. Por volta das oito horas da noite, minha esposa, que estava um pouco resfriada, piorou e percebemos que havíamos esquecido os remédios em casa. Minha mãe disse que faria um chá, mas seria bom ela tomar álcool, já que estava com um pouco de febre. Eu disse que iria até a nossa casa buscar, mas era muito longe. Minha mãe sugeriu que eu fosse até o mercado, não muito longe dali. Então, eu fui com o meu filho Bruno, que na época tinha 17 anos. Pegamos o carro e logo chegamos a tal venda. Percebimos que havia algum tipo de remédio lá e compramos. E quando já estávamos saindo, ouvi alguns homens falando que tinha visto uma criatura na estrada. Um deles disse que até tinha atirado nela na noite anterior. Entrei no carro e voltei logo para casa. Minha esposa tomou o remédio e todos fomos dormir, pois tinha sido um longo dia. Acordei no meio da noite com vontade de ir ao banheiro. Diferentemente da maioria das casas, lá o banheiro ficava do lado de fora, a uns 15 metros mais ou menos de distância da casa. Quando abri a porta, o velho cachorro da minha mãe entrou correndo como um raio que escondeu debaixo da mesa, como se estivesse fugindo de algo. Fui até o banheiro e voltei rápido. Estava um silêncio que me fez tremer os ossos. Os animais estavam quietos e nem o barulho do vento nas árvores se escutava. Corri para dentro de casa, fechei a porta rápido e fiquei olhando pela flechadura. Mas não ouvi nada. Apenas a escuridão e a luz da lua iluminando o quintal. Enquanto me dirigia para o quarto, ouvi passos do lado de fora. Achei estranho, pois o cachorro fez aquele chorinho de medo. Parei no corredor e fiquei imóvel. Foi aí que começou o terror. Seja lá o que fosse, sabia que eu estava ali, escutando. Chegou até a porta e eu podia sentir o cheiro que exalava. O cachorro da minha mãe correu para a sala e fez um barulho. Então aquela coisa começou a arranhar a porta. Eu estava em pânico, queria gritar. Mas isso acordaria a casa inteira e só pioraria a situação. Depois de um tempo, aquela coisa foi embora e eu ouvi os animais correndo. Minha mãe acordou com um barulho, pois tinha um sono leve e me viu parado no corredor. Perguntou se eu tinha ouvido algo e eu contei o que aconteceu. Ela olhou para mim e disse que já tinha visto esse demônio antes. E com a certeza que me arrepiou, afirmou ser um lobisomem. Meu pai, quando vivo, sempre via essa criatura e até tinha atirado nela. Diz que desde a morte de meu pai, ela nunca mais tinha aparecido. Minha mãe bebeu um copo de água e me mandou deitar enquanto ia para o seu quarto. Não consegui dormir pensando em como minha mãe sabia daquilo e estava tão calma. Depois de um tempo, ainda com muito medo, fui beber água e ouvi barulhos do lado de fora de novo, perto da pia da cozinha. Na parede, havia blocos perfurados que permitiam a entrada da luz e ventilação. Subi uma cadeira e, olhando por ali, vi aquele maldito monstro ao lado do banheiro. As pernas pareciam quebradas e partes do corpo eram cobertas por pelos negros. Parecia um grande cachorro andando de quatro patas, mas ficava ereto como um homem quando parava. Os carneiros estavam todos amontoados num canto e ele parecia saborear o medo deles. De repente, ele deu um pulo, passou pela cerca do terreno e saiu correndo. Meu coração estava na boca, lembrando que tinha saído para ir ao banheiro com aquela fera lá fora. Não preguei os olhos naquela noite, pensando no pavor que eu estava sentindo. No dia seguinte, não contei nada para ninguém, exceto para minha mãe, que disse que meu pai costumava passar a noite inteira andando com uma espingarda na mão, caso o animal tentasse entrar. Ela nunca falou sobre isso com ninguém, pois sabia que ninguém acreditaria nela. Depois de dois dias, voltei para a cidade com receio de deixar a minha mãe e minhas irmãs sozinhas com aquela coisa. Até hoje, quando vou visitá-las, pergunto se está tudo bem e se aquele monstro não apareceu novamente. Minha mãe sorri e me garante que está tudo bem. Eu, como um bom filho, acredito nela, com certeza, mas o terror que eu vivi aquela noite, eu jamais vou esquecer.